Meus irmãos e minhas irmãs, segredos para a cura interior. Padre Léo nos apontando, nos dando a direção. E olhem só que bela vista o recanto aqui em São João Batista, na Casa Mãe, lugar onde Padre Léo viveu, onde Padre Léo caminhou, trabalhou, deixou a sua marca em Betânia, mas no coração de cada consagrado e cada consagrada que ainda hoje é para a presença viva e atuante em nossas vidas, intercedendo por nós no céu e nos ajudando, claro, nesse processo de libertação, de cura interior e de vida nova. E Padre Léo nos diz, é preciso reviver todos os episódios que nos feriram sob o olhar da misericórdia de Jesus. Reviver, atualizar aquilo que nos marcou profundamente e colocar no coração de Deus. Quem sabe estamos vivendo uma situação de pecado, de distanciamento de Deus, longe de Deus, longe da Eucaristia, da Palavra de Deus, longe das pessoas, vivendo uma solidão interior. Quem sabe no meio de muita gente, trabalhando com muitas pessoas, mas com o coração vazio, com o coração ferido e machucado. Volte o teu coração para Jesus, coloque o teu coração diante de Deus. Tenha a certeza, o nosso Deus é um Pai misericordioso, que nos espera todos os dias. Não tenha medo, o amor de Deus é maior que o seu pecado. A graça de Deus é maior que a sua dor, que o seu sofrimento. Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, derrama sobre o seu coração e sobre a sua vida as gotas do seu sangue, que restaura, que liberta e que acolhe a cada um de nós. Não tenha medo, não se sinta inseguro. Coloca a tua vida, a tua história no coração misericordioso de Jesus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.